Fala rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje é sábado, dia 12 de novembro de 2022 Agora são 11 horas e 35 minutos, 11 e 35 Passando aqui no distrito de Belisargo O município de Calmeri Carregadinho de manga Destino ao porto do Pecém Aqui para amanhecer ontem o Copenha tombou aqui Acho que não vai chegar lá, estou fazendo o transbordo dele ali Estão fazendo o transbordo da uva Olha aí galera, a uva está perfeita na embalagem Está 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 na embalagem No outro vídeo eu falei da luz do óleo que estava acendendo Eu troquei a cebolinha e resolveu o problema Parou A outra cebolinha é muito antiga já e perdeu a pressão Comprei a outra lá no salgueiro e estava muito preocupado Não me preocupo demais Aí eu coloquei, consomei Resolveu o problema A pressão do óleo normal, a luz apagou E deu mais um alívio né Mas eu vou ter que abrir a parte de baixo Tem que olhar os bronzes, tem que olhar tudo Que já está com um bom tempo Aqui temos o motor A quilometragem está baixa Está com 200 216 mil O pessoal, a gente conversa O pessoal fala que é 350 mil É que faz a troca Mas eu vou ver se eu já mando olhar agora Na próxima troca de óleo agora A qualquer hora que eu tirar um tempo eu já posso olhar O óleo já está próximo de trocar Não tem nada de troca Está colocando 2, 3 mil quilômetros agora Não tem nada de troca 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 Paradozinha aqui rápida, só carimbar a nota e seguir em viagem Não era nem para ser obrigatório Queria só caralhar e ir embora Por que mais Não tem nada de troca E aí Estacionar aqui De viagem É isso aí pessoal Finalzinho de tarde 17 horas e 26 minutos Sabadão dia 12 de novembro De 2022 São João do Aruaru Nossa agenda média É para as 22 horas Lá no Porto Pé-Saint Se Deus quiser Tem 5 horas para nós Chegar lá Café Mas para nós perder o horário Basta um carrafamento de bola em Fortaleza Qualquer acidente ali trava E aí E aí O que é o Ceará? Daqui a pouco o BR-116 ali O que é o BR-116? O que é o BR-116? O que é o BR-156? O BR-116? Como é período de sábado, era para ser no mínimo 24 horas a coleta O navio está esperando No caso, este navio é o Mundo de Serventes É o nome dele Encerra às 23 horas, aí ele vai embora O que nós coletar agora vai ser para o próximo navio Beleza? Um vídeo pequeno aí, só para manter vocês atualizados É isso aí, vamos correr atrás dos nossos objetivos É, tem que ter a bênção de Deus que está tudo certo BS 116, 5 quilômetros Fortaleza 85, essa placa está errada Os cristais ali é quase 100 A placa está errada 85, já fica lá perto o chorozinho Beleza galera, então vamos aí, vamos subir na vida, vamos prosperar, vamos para frente É, vamos correr atrás dos nossos objetivos, que Deus abençoe e dá tudo certo Agora levanta, corre atrás Espera sentado não, viu? Cuida, adquiri seu ponto aí da nossa ação E levar essa bolada aí de 35 mil reais para casa E aí já dá entrada no cargueiro e trabalhar Valeu pessoal, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser Valeu